Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu quero explicar um pouco sobre os níveis de teclado e eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu nível no teclado? Iniciante, intermediário ou avançado? Olá, eu sou o Nicolas e nesse canal eu sempre falo sobre teclado, sobre música e etc. Então sempre tem vídeo-aula, sempre tem assuntos importantes pra você que quer aprender música, pra você que quer estudar música e até mesmo pra você que quer viver de música, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, ative as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que sair. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os níveis de teclado. O iniciante, o intermediário e o avançado. Lembrando que essa não é uma métrica global, tá? Esse é o nível que eu considero porque são as métricas que eu uso pra avaliar os alunos. Por que avaliar os alunos? Porque às vezes o aluno tem uma dificuldade numa coisa e você precisa entender em qual nível que ele tá, né? Qual que é o próximo passo. Às vezes se você falar assim, ah, eu tenho dificuldade nisso, eu falo assim, não, usa aquele acorde com sétima, décima terceira, décima primeira. Você vai olhar e falar assim, hã? Como assim? Vai falar, não, peraí, você não entende esses acordes aí. Então vamos fazer isso aqui diferente. Então eu vou te mostrar um pouco as métricas que eu utilizo, tá? Pra avaliar os meus alunos, pra saber qual é o próximo passo que eles precisam dar pra evoluir. E eu espero que esse vídeo te ajude bastante. Mas antes de começar a falar dos níveis, tem uma coisa importante. Independente do nível que você tá, então independente se você tá no iniciante, no intermediário, no avançado, sempre vai ter algo pra você evoluir, sempre vai ter algo pra você crescer, pra te acrescentar. Sempre, sempre, sempre. A música é uma coisa eterna, tá? Você vai morrer e não vai ter descoberto tudo. Então, essa é uma observação, porque tem muita gente que é iniciante, muita gente que é intermediário e fica desanimado, faz, nossa, eu ainda não sei tudo. Essa é uma notícia importante pra te dar. Você nunca vai saber de tudo. Sempre você vai ter algo pra evoluir. O importante é você entender o seu objetivo e entender a sua disponibilidade pra estudar, né? Tem gente que tem 8 horas pro dia pra estudar. Tem gente que tem 2, tem gente que tem 15 minutos. São pessoas que vão crescer diferentes, que têm objetivos diferentes, tá bom? Então, tendo dito isso, vamos para o primeiro nível, que é o nível iniciante. Quem eu considero que é iniciante? O iniciante, ele é aquela pessoa que ele consegue fazer uma melodia simples ali na mão direita, né? Então, ele faz o solo de uma música, a introdução de uma música, ou às vezes até consegue tocar o refrão da música, por exemplo, com alguma dificuldade, né? Esse é o iniciante. Ele consegue fazer ainda alguns acordes ali na mão esquerda, mas nada muito difícil, né? E ele tá sempre ali com aquela dificuldade de juntar as duas mãos, com aquela dificuldade de entender ali qual nota que toca, qual acorde, né? Com aquela dificuldade de contar. Essas são as dificuldades que eu vejo nos alunos iniciantes. Qual é a dica que eu tenho pra você? Tenta entender, tenta analisar de fora o que você tá tocando, tá? É importante você se filmar tocando também, pra você... Não necessariamente você vai postar no YouTube, ou postar no Instagram. Se você quiser, ótimo, não tem problema, tá? Mas o mais importante é você se filmar pra você avaliar tudo o que tá acontecendo enquanto você toca, tá? Analise a sua postura. Às vezes você tá tocando e você tá sentindo dor na mão, dor no pulso, dor no ombro, né? É tudo questão de postura. Às vezes é um... Não, eu quero ver como é que tá soando, assim. Quando a gente tá tocando, a gente tem uma visão, tá? E quando a gente tá avaliando, quando a gente tá vendo um vídeo, quando a pessoa tá ouvindo, ela tem uma outra visão. É importante que você tenha as duas visões. Então, grave você tocando, depois analisa, fala assim, ah, isso aqui podia melhorar. Isso aqui ficou bom. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tava tocando uma coisa e eu falei assim, nossa, isso aqui não vai sair legal. Quando eu vi o vídeo, ou quando eu vi o áudio, eu falei, nossa, isso é super legal, isso é super tranquilo. Então, essa é a dica pra você. Agora, vamos pro segundo nível, o nível intermediário. O intermediário é aquela pessoa que ele consegue, ele tem alguma destreza pra pegar música. Então, seja vendo vídeo aula, partitura, de ouvido, ou qualquer coisa assim, ele consegue pegar uma música, porém, ele fica naquilo. Ele pega a música original... Ah, cara do ovo. Bom, então, o intermediário, ele tem uma facilidade, uma certa facilidade em pegar a música, porém, ele fica preso naquilo ali. Ele fica preso naquilo que os outros fazem. Por quê? Porque ele ainda não entendeu todas as ferramentas e tudo aquilo que ele tá usando. Então, ele tem uma certa facilidade em tocar com as duas mãos, por exemplo, em tocar com a mão direita, em fazer solos, em criar melodias. Ele tem uma certa facilidade com isso, porém, ele ainda não entende a função de cada nota. Ele não entende como aquilo tudo vai afetar em quem tá ouvindo, no resultado final. Então, ele é meio que, mais ou menos assim, ele entende a regra, né? Mas ele não entende como aquilo vai impactar. Que é o diferencial do avançado. Uma dica que eu tenho pra você que é intermediário é o seguinte. Além de estudar escala, além de estudar acorde, harmonização e etc, 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 sinta isso, tá? É uma coisa importante. Na verdade, isso é pra todo mundo, tanto pro iniciante, quanto pro intermediário, quanto pro avançado. Sinta o que você tá tocando. Seja crítico, e falasse, olha, isso aqui funciona. Eu gosto disso. Isso aqui, pra mim, não funciona. Pela regra, eu poderia usar, mas eu não gosto. Então, isso aqui eu não vou usar. Seja crítico. Esse é o próximo passo pra você ir pro nível avançado. Você já sabe da teoria, você já sabe da formação dos acordes, tétrades, etc, etc. Agora, seja crítico. O que funciona em cada música? O que não funciona? E por aí vai. E agora a gente vai pro terceiro e último nível, que é o avançado. O avançado é aquela pessoa que ele entende toda a teoria, ele entende tudo aquilo que ele tá tocando, ele sabe a função de cada nota, a função de cada acorde, e ele sabe também como aquilo vai impactar em quem tá ouvindo. Eu vou te dar um exemplo. Uma música que ela é triste. Se eu começo a fazer acordes felizes porque a harmonia, a melodia, ela me permite fazer acordes assim, não necessariamente a música vai sair boa, porque a intenção é soar triste. E a pessoa que ela é avançada, ela entende isso. Ele fala assim, olha esse acorde que teoricamente eu posso usar, pela regra eu posso usar? Posso. Mas aqui eu não vou usar porque não vai soar bem. Entendeu? Uma sétima fica bonita? Depende. Nessa música aqui não fica. Eu gosto de sétima, mas nessa música não vai soar legal. E o avançado ele é mais crítico nesse sentido. Entendeu? Então ele entende toda a teoria, tudo aquilo que tá acontecendo na música, tudo que ele pode usar, tudo que ele não pode usar, porém ele é crítico. Eu falo assim, mesmo que eu pudesse usar isso aqui, não vai ficar bem. Não vai soar bem. Não vai ficar legal. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu quero saber qual é o seu nível do teclado. Deixa aqui nos comentários, tá? Independente do nível que você tá, a gente sempre tem muito pra conversar, a gente sempre tem muito pra crescer junto, tá? E eu tô trazendo vídeos aqui pra vocês toda semana, segunda e sexta. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações aqui, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.